Mais uma comprinha da Shein, roupas de academia. Eu achei muito bom e muito útil. A dica boa é a dica compartilhada. Oi, eu sou a Daye e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E como vocês leram aí no título do vídeo, no vídeo de hoje, trouxe pra vocês mais uma comprinha da Shein, porém, dessa vez, roupas de academia. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de vídeo de comprinhas da Shein, deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal e ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu postar o vídeo aqui no canal pra vocês. Aproveita e me segue nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo. E bora lá então pro vídeo de hoje. Eu não comprei muita coisa dessa vez, mas o que eu comprei eu achei muito bom e muito útil. Então eu quis compartilhar com vocês, porque a dica boa é a dica compartilhada. Então eu vou mostrar pra vocês as peças. Vai aparecendo em algum lugar da tela pra vocês o preço e o videozinho de como fica a peça no corpo, tá bom? Então vamos começar com calças. Tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo não foi tudo uma compra só, foram compras picadas que eu acumulei pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Mas na primeira compra que eu fiz, eu comprei essa calça porque eu já estava sem roupa de academia. Então eu tinha praticamente um conjunto só e deu que a minha calça rasgou, então eu precisei comprar mais. Então eu estou acumulando aí uma gavetinha de roupa de academia. E o que tem me motivado bastante a treinar, confesso pra vocês. Mas ó, a primeira que eu comprei, foi essa calça azul marinho. O tecido dela é muito gostoso. É tipo, muito, muito, muito confortável. É muito confortável no corpo. A única desvantagem dessa calça é que ela é um pouquinho levemente transparente. Então não recomendo usar essa calça pra fazer agachamento ou essas coisas. A não ser que você não tenha vergonha. Mas recomendo usar aí com uma blusinha amarrada na cintura ou com uma camiseta um pouco maior. Mas eu gosto muito dela. Ela tem esse detalhe aqui do lado. Não sei se também dá pra ver direito, mas na foto com o preço dá pra ver melhor de como fica no corpo, na modelo. Ela estica bastante também. Ou seja, o material dessa calça é muito bom. Lá no site da Shein tem em várias e várias cores. Então com certeza dessa calça aqui eu vou fazer um estoque. Uma de cada cor, porque o tecido dela é muito bom. É muito confortável. Gostei bastante dela. Foi bem baratinha também. Ela não fica marcando em lugar nenhum do corpo. Inclusive já usei bastante também. A próxima calça que eu comprei foi na comprinha mais recente. E o tecido dessa aqui já é diferente da azul anterior. Então essa daqui ela é preta com azul marinho. Dá pra ver que aqui ele é mais listrado e aqui ele é um outro tecido. Essa daqui eu recomendo pegar um tamanho acima do seu. Então ficou um pouquinho apertadinha no corpo. Mas eu acho que é questão de ir usar e ir lavando. Essa daqui eu ainda não tive a oportunidade de usá-la. Porque quem viu o último vídeo aqui no canal sabe que eu fiz uma cirurgia. Então ainda estou de repouso. Não tenho que ficar um mês em casa sem fazer academia. Então ainda não tive a oportunidade de estrear algumas roupas. Mas em breve estarei voltando, se Deus quiser. Porque eu estou sentindo muita falta de ir pra academia. Essa aqui é a parte da frente. E essa aqui é a parte de trás. Ela já veio até com um desenho no formatinho da parte de trás, ó. Mas o que eu senti quando eu provei ela foi que ela aperta um pouquinho. Mas questão de tempo, né? Se eu não me engano lá no site acho que tem mais umas duas cores. Acho que tem ela toda cinza. E tem ela igualzinha essa daqui. Só que no lugar do azul, cor de vinho. Um vermelho escuro. E ela combina com o top que eu comprei da mesma cor. Eu não sei se casa os azuis. Mas não tem problema. Então dá pra usar a parte. Dá pra usar com várias cores também. Eu sou assim, gente. Eu gosto de combinar e fazer como se fosse um conjuntinho. Mesmo comprando a peça separada. Já faz um tempo que eu comprei essas roupas. Eu não sei se é o mesmo valor que tá passando aí no print pra vocês. Eu acho que eu paguei um pouquinho mais baratinho. Mas a diferença é de 1 a 3, 4 euros mais ou menos, tá? Roupa de academia na Shein vale muito a pena. Fora as que eu comprei em loja de departamento no shopping mesmo. Mas como aqui é só vídeo da Shein. Então vão ser só o que eu comprei na Shein. De calça solta, sem conjunto. Foram só essas que eu comprei. Eu comprei também um outro conjunto que vem o top e a calça. Mas eu mostro mais pra frente. Então agora vamos para a parte de tops. Vou começar com esse aqui primeiro. Porque esse aqui eu estava namorando ele já, ó. Um bom tempo. Ele foi o mesmo preço que tá passando no print. Acho que foi 6 euros. Ele tem, ó, as costas abertas. Eu vejo muita gente usando esse top aqui. Quando eu olho lá na academia eu falo, Hum, esse lookinho é da Shein. Essa calça é da Shein. Esse topo é da Shein. Ai, gente. Ó, é até engraçado. Mas, ó, ele tem as costas abertas no formato de X. Não sei se assim dá pra ver, mas o corpo dá pra ver melhor. E ele é muito bonito. A cor dele é o azul bebê. Ele é muito confortável. Esse aqui eu acho que eu devia ter pegado no número menor. A maioria, todas as roupas que eu mostrei aqui, é tudo L, né? Que no Brasil é o G. Mas eu devia ter pegado ele no tamanho M. Mas tudo bem, ficou bom do mesmo jeito. E olha isso, gente. Que coisa mais linda. Esse daqui também tem várias cores lá no site. Quero fazer também um estoque de um de cada cor. Ele é muito lindo. Olha isso. Ele vem com bojo. Todos os tops que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês já vêm com bojo. Que é uma prioridade que eu acho até melhor. Fica muito confortável no corpo. Eu gosto bastante. Esse aqui vale super a pena. No dia que ele chegou, eu já usei ele. Como ele chegou no meio da semana, então a gente já foi pra academia. Eu já estreiei ele. E foi também na última vez que eu fui pra academia. Então, ele é muito bom. Eu gostei muito dele. Quero comprar mais cores. O próximo é branco. Também tem bojo. Como eu falei, todos os tops aqui desse vídeo tem bojo. Eu já usei ele. Eu gostei bastante. É branco. Mas ó, ele é assim nas costas. Ele é muito confortável. Gostei bastante. E ele foi bem baratinho também. Ah, e os bojos desses tops são todos removíveis, tá? Caso você queira tirar, não goste de bojo. Ou queira tirar pra lavar em paralelo. Então, eu coloco pra lavar tudo junto. Então, é muito prático. Esse aqui foi bem baratinho também. Eu gostei muito dele. Eu gostei de quase tudo, gente. Tudo, tudo, tudo que eu comprei. Quase tudo, não. Eu gostei de tudo, pra falar a verdade. Pelo menos as partes de cima que eu comprei na Shein, eu não me arrependo de nenhuma. São todas muito boas e eu vou continuar comprando. Eu peguei preto, branco, azul clarinho e um azul marinho, né? Porque eu falei pra vocês que eu queria fazer tipo um conjunto. Mas, ó, aparentemente, assim pela câmera, é o mesmo azul. Pode ser que fique legal também. Vamos ver. Ele é assim, ó. Também tem bojo. Atrás, ele também é assim. E parecido com o branco, a única diferença é que ele tem tipo uma aberturinha aqui embaixo. Quando eu provei ele, eu achei ele muito confortável no corpo. Mas esse daqui, eu ainda não tive a oportunidade de usar também. Eu sempre apito por comprar roupas escuras, até porque não fica marcando o corpo. Então, essas comprinhas que eu fiz valeram muito a pena. Eu gostei bastante. E de top foram esses. Eu não comprei muitas coisas. Foram, acho que, umas 9 ou 10 peças. Mas são peças de extrema utilidade. Que eu sei que a mulherada aí que treina, que faz academia. Eu gostei bastante. Todo mundo gosta de treinar com roupa confortável. Então, são peças que realmente valem muito a pena. E além de ser muito baratinhas. Então, agora vamos para a parte de camisetas. Essa daqui, ela é praticamente um cromped. Ó, regatinha. Porque eu não tinha nenhuma regatinha pra ir treinar. Ela tem a parte de trás, que é um pouquinho maior. Aqui embaixo, ela vem escrito jean. Aqui do lado dela é meio abertinha. É muito fresquinha pra usar no corpo. Eu gostei bastante dela. Foi bem baratinha também. Mas eu ainda não usei, então vou usar bastante. Próxima peça. Que eu também comprei pra montar junto com aquele look preto e azul. Foi essa camiseta. Que ela é também azul marinha. Eu ainda não usei, mas o tecido dela é bem fresquinho. E ela estica. Ela estica bastante. Ela é um pouco parecida com a branca, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas ela é bem confortável no corpo. E ela foi bem baratinha também. Próxima. Acho que é a próxima e última. É, de camiseta é a última. Eu peguei uma branquinha. Essa daqui foi lá na primeira compra. Que eu fiz junto com a calça... Com a primeira calça que eu mostrei pra vocês. Ela estica bastante também. Ela é bem aquele tecido fresquinho. Se vocês forem pararem pra ver, ela é muito parecida com a azul marinho que eu acabei de mostrar. Bem fresquinho também. Ela foi bem baratinha. Essa daqui, eu acho que só tem no branco. As peças que tem mais variedade de cores, eu deixei no print pra vocês verem que tem mais cores também disponível. E agora, por último. Gente, eu falei que esse vídeo ia ser extremamente rápido. Era só pra mostrar mesmo, porque é dica boa, dica compartilhada, né? Eu comprei um conjunto que eu gostei mais da parte de cima do que da parte de baixo. E vocês vão entender por quê. O top dele, ó, ele é preto. Sempre tem que ter uma peça preta, gente. Sempre. O top é igualzinho a daquele azul bebê que eu mostrei pra vocês, ó. As costas dele em X também, inclusive não usei também, mas vou usar em breve, estarei voltando pra academia, ó. Ele fica muito bonito, eu gostei bastante. Gente, ele é muito confortável e ele vem com bojo também. Porém, a calça, a calça tem um porém. A calça é muito confortável, tipo, muito, muito confortável mesmo. Igual a primeira calça que eu mostrei pra vocês, que é aquela azul marinho. É praticamente o mesmo tecido, estica igual e é muito confortável. Só que atrás, ele já vem o desenho, tá vendo? Já vem o formato. Só que é daí, quando você coloca no corpo, ele fica um pouco transparente. Então, essa daqui, eu vou usar mais no frio. Vou pra academia com blusa de frio e, provavelmente, chegando na academia, eu vou ter que tirar a blusa. Então, vou ter que deixar a blusa amarrada na cintura porque marca. Essa aqui, ela marca mais do que a azul. Mas não vou deixar de usar por causa disso. É só amarrar uma blusa na cintura, colocar uma camisetona e já facilita a vida. Mas, ela é preta. Aqui embaixo, na parte de baixo, dá pra ver. Mas tem uma divisória aqui que é um pouquinho diferente. Então, o único defeito dessa calça é da parte de trás, que ela é transparente. E essa daqui, né? Que essa daqui, ela ficou um pouquinho apertada. Então, o tecido dessa daqui, daquela que é azul e preto. O tecido dela é um pouco mais rígido e não estica tanto, igual as outras que eu mostrei pra vocês. E foi isso, gente. Essas foram as peças de hoje. Essas foram as comprinhas de roupa de academia. Claro que, mais pra frente, eu vou comprando mais e eu vou acumulando mais. E, em breve, eu trago outro vídeo de roupas de academia pra vocês. Talvez, aí, uma parte 2. E, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreva aqui embaixo no canal e ativa o link pra receber as notificações de quando eu postar um vídeo aqui no canal pra vocês. E não esqueçam de ativar o sininho, porque em breve nós entraremos na época de Natal. Estamos aí praticamente entrando em novembro, então em novembro, pra mim, já é época de Natal. E logo, logo, nós teremos muito conteúdo dessa época aqui no canal. Então, não percam, porque os vídeos vão estar muito legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e eu tô preparando muitos vídeos legais pra trazer aqui pra vocês, tá bom? E se vocês gostaram de alguma peça que eu mostrei aqui nesse vídeo, estão todas linkadas aqui na descrição. É só clicar no link e adicionar no carrinho. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e até semana que vem. E tchau!